Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a Verusa Figueiredo e este canal é VF News, um canal de notícias onde eu procuro trazer para vocês aqui informações importantes do dia a dia. Bom pessoal, eu fiz um vídeo, eita menina, eu fiz um vídeo hoje pela manhã falando sobre a revisão para... Oi, você chegou! Bom dia pessoal, bom dia, bom dia pessoal! Bom dia, tchau! Vai, por favor, vai trabalhar, mamãe vai trabalhar. Bom pessoal, eu fiz um vídeo nesta manhã, onde eu falei sobre o assunto de aposentados, pessoas que tiveram erros na sua aposentadoria, no seu teto, na correção do seu teto, do ano de 1980 a 1991. Essas pessoas que se aposentaram nesta época, o próprio INSS teve um erro de cálculo, onde eles fizeram a revisão automaticamente no próprio órgão, no setor administrativo do órgão e acertou muitos pontos, porém, não foi pago, não foi repassado muitas revisões do ano de 1988 a 1991. E essas pessoas ficaram sem receber, sem ser revisado o teto da sua aposentadoria, do seu valor salarial, da sua aposentadoria. E eu coloquei este vídeo aqui pela manhã e pessoas já deixaram no comentário, afirmando que já procurou advogado e que o advogado afirmou que já tinha perdido o prazo dos 10 anos para recorrer. Eu quero dizer para essas pessoas que, pelo menos o que está neste conteúdo, afirma que não há prazo, não há validade para esse projeto, para essa revisão específica. Por quê? Porque não foi erro do beneficiário, não foi falta de documento, não foi falta de provas, mas sim erro do próprio INSS ao calcular o teto desses aposentadoria desses aposentados referente a esses anos. E foi feito alguns ajustes junto ao INSS, mas o ano de 1988 a 1991, essas pessoas que estavam no grupo do Buraco Negro não recebeu recursos que foram feitos junto ao INSS. O próprio órgão do INSS. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o que está dizendo este conteúdo e vai estar aqui também na descrição para que vocês possam ler, assistir o vídeo todo. Porque tem pessoas que começam a assistir no começo e aí não entende todo o conteúdo e comenta. Precisa assistir todo para vocês entenderem melhor ou como é o conteúdo, tá bom? Mas eu vou deixar aqui na descrição e vou ler para vocês aqui. Sem prazo. Para quem teve aposentadoria concedida nesse intervalo, não pode ser tão fácil identificar o direito à revisão. Está dizendo que não é tão fácil identificar o direito à revisão. Um bom é bom, o primeiro passo é checar no histórico do meu INSS se o benefício passou pela primeira revisão. Em caso afirmativo, buscar um especialista em cálculos previdenciário para poder ser o caminho mais seguro para descobrir se há ou não direito à segunda correção. Então, a parte importante, essas revisões do buraco negro e do teto não estão sujeito ao prazo de 10 anos. Por quê? Porque não é um erro na concessão do beneficiário. Abre aspas. O erro foi na readequadação e ocorreu depois da concessão, ocorreu depois que você se aposentou. Explica o advogado João Bandarim. Então, este erro aqui, esta revisão não está dentro do prazo de 10 anos, porque não foi um erro do beneficiário, da pessoa que deu entrada à sua concessão, o seu pedido de aposentadoria, mas sim um erro de cálculo do próprio INSS. Então, por isso que não está dentro desse prazo de 10 anos. Se você não teve revisão nenhuma ou não fez parte da primeira revisão ou se você acha que sua aposentadoria está fora do padrão do teto e você não recebeu nenhum reajuste, nenhuma revisão do ano de 88 a 91. Você precisa novamente procurar o advogado e falar sobre isso. Vou estar aqui na descrição, gente, para que vocês possam ler com calma e entender o assunto melhor. Leia o vídeo até o fim para que vocês possam entender o conteúdo, tá bom? Espero que agora seja mais explicado esse segundo vídeo, para que vocês possam, quem sabe, tem lá um dinheiro para você receber, tem lá o atrasado decorrente a 88 a 91, para que vocês possam reaver reajustos do seu teto, tá bom? Então, vai estar aqui na descrição para que vocês possam entender melhor. Um grande abraço, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Tchau, tchau.